Estamos de volta com notícia da manhã pela TV Cidade Verde, 7h49 agora em Terezina. Obrigada pela audiência. Olha, começa o procedimento de prova de vida para os aposentados e pensionistas do IPMT da Prefeitura de Terezina. E todos os beneficiados precisam passar obrigatoriamente pelo processo. O Instituto de Previdência do Município, IPMT, inicia nesta terça-feira o projeto Prova de Vida, que se estenderá até dezembro, para atualizar dados de aposentados e pensionistas do município. O responsável técnico explica que esta é também uma forma de planejar e controlar ações para os servidores. Esse custeio, o IPMT tem que fazer essa regularização, fiscalização. Então, a importância é tanto para manter a qualidade de sabedoria da vida dos nossos aposentados e pensionistas, assim como garantir o benefício que eles realmente entregam a quem tem direito. O procedimento, que é obrigatório, acontece anualmente, permitindo identificar também algumas irregularidades. O órgão disponibilizou diversas formas para atender os mais de 5 mil aposentados e pensionistas. O IPMT orienta que os beneficiários devem acompanhar o calendário de agendamentos e comparecimento. Os aposentados e pensionistas nascidos em janeiro e setembro devem comparecer no mês de setembro para atualizar os dados. Quem nasceu nos meses de fevereiro, março, abril e outubro devem comparecer no mês de outubro. E as pessoas nascidas em maio, junho, julho e novembro devem comparecer no mês de novembro. Em dezembro, comparecerão as pessoas que nasceram em agosto e dezembro. Importante lembrar que os agendamentos devem ser feitos com pelo menos 15 dias antes do mês de comparecimento. Pode ser feito pelos telefones que se encontram lá no site, com o ramal, e também pelo site. Diretamente o aposentado ou pensionista, ao informar seu CPF, o sistema já libera a data e o horário que ele deseja para ser atendido.